Galerinha, vamos ver o bolo em processo dentro do forno. Olha lá, que legal! Gente, como será que ele colocou a câmera dentro do forno? Essa câmera tem que ser muito boa, hein? Mas olha que legal! Ainda bem que ele fez isso, porque a minha não ia dar. Isso é muito legal! Olha o bolo rosa, que lindo! Colorido!